Eu avisei né, eu avisei. Colab com a Sailor não foi confirmada para chegar aqui no Honor of Kings Brasil e no vídeo de hoje eu vou te mostrar informações, datas e efeitos dessas skins e como elas poderão vir para o nosso servidor. Eu sou o Victor do Canal Utilizando e bora lá para mais um vídeo. E estou aqui com o canal do Honor, o canal não né, com o X do Honor of Kings aberto no qual eles confirmam a chegada da collab da Sailor Moon com o Honor of Kings. Sim, a Eternal Sailor Moon que vai ser uma skin da Princesa Gélida, uma skin que vai ser bastante interessante e também temos o Texudo, não sei como que fala chat, vou chamar de Mask, porque o último mês eu falei Texugo. Texugo é foda, eu sei que não é Texugo, mas pô, é Texugo Mask, mas eu sei que não é Texugo, chama de Mask, me corrijam aqui nos comentários. Vai chegar também para o nosso querido juiz, que é o Di Ren Diê, ok? Abrindo aspas aqui para a nossa querida staff do Ocapa, o anúncio da colaboração do Honor of Kings versus Sailor Moon vai chegar. Vamos fixar o nosso olhar no charmoso Mask e na deslumbrante Eternal Sailor Moon. Sim, meus queridos, vamos ter a chegada dessas duas novas skins e vale lembrar que na China a skin da nossa querida Sailor Moon veio através da loja, tanto a do Mask quanto a da Moon, ok? Veio, se não me engano, por 1.450 tickets, se eu não me engano, tá? Mas veio com preço fixado. Então, vamos lá! Há possibilidades de também vir por compras diretas no nosso servidor também, mas vamos ter que esperar a confirmação da staff aí do Ocapa, para ver se essas skins vão chegar de compra direta. Espero muito que chegue por compra direta. Seria um acerto muito bom, porque é uma colabora que a galera está querendo bastante, tá bom? E, se vocês queiram ver como que é os efeitos da skin da Sailor Moon, vou colocar aí na tela para vocês. E, se vocês vão ver como que é o seu poder, vocês vão me enganhar com seus amigos. O que é isso? Eu ainda não tenho que terminar aqui! Eu não vou deixar isso! Ei! Como você tem, eu tenho o seu poder! Não vou ganhar! Linda demais, né? E também, fique aí com respeito da skin do nosso querido Mask, tá? Eu sou o poder Tchau. mas essas duas vão chegar aqui para gente ainda não tem data mas acredito que já na semana que vem depois eu chegar para o nosso querido reino elas vão chegar então já aguarde seu ticket torta junto comigo para mim por gata porque se vocês saírem aqui eu vou fazer sorteio para vocês com essas novas da ceilor moon aqui no honor of kings mas é isso daí muito obrigado pela presença de todos vocês aqui nesse vídeo não se esqueça se você não deixou se inscrever no canal caso não não foi inscrito muito obrigado por ter visto aqui ela fala e eu fui tchau